Salve, salve rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos cobrir o conteúdo desse domingão, hein? Viu o objetivo aqui? Já andei dando olhada. A gente não tem nada de novidades, tá rapaziada? Porém, aqui a gente tem uma nova base de elenco da Liga de Portugal. Você tem que marcar 3 gols em uma partida do Squad Battles com um jogador da Liga de Portugal. Tem que marcar 10 gols com um atleta da Liga de Portugal. Tem que jogar 10 partidas com 4 atletas da Liga de Portugal nos titulares. E tem que vencer 6 partidas com 4 atletas da Liga de Portugal. Vocês vão ganhar aqui esse Eduardo Quaresma, que não é um jogador ruim, né? Tipo assim, mas também não é bom. Então, esse cara é normal, vamos falar real. Mas esse outro aqui é interessante. Esse Aurons aqui é interessante. Vocês vão ver aqui que é um jogador que faz a lateral. É um cara que corre 82. Tem ali uma finalização abaixo um pouco, mas a defesa e o físico são bons. Talvez esse cara fosse até melhor de volante. Eu não tinha reparado que ele era lateral. Mas mesmo assim é uma cartinha interessante, né? E se não servir pra nada, a gente pode até mesmo mandar num DMI. Então, basicamente, o que a gente teve aqui hoje foi isso. Porém, temos também uma nova evolução, tá rapaziada? É uma evolução paga. É uma evolução que, combinada com outras evoluções, possivelmente vai fazer com que a gente tenha aí boas evoluções. É uma evolução que tá custando, nesse momento, 50 mil coins ou 750 FC Points. E se chama O Polvo. É uma evolução que vai dar mais velocidade, vai dar mais passe, mais condução e um pouco mais de defesa e também um físico. Ali, cara, a gente tem tipo uma setinha dourada pra cima, que parece que dá um boost ali em alguns jogadores, ó. Deu um pouco de força heróica. De Blaise Matuidi para o item de atleta, aumentando o ritmo, defesa e físico. Com melhoria de contenção plus-plus para o volante e cria também uma potência defensiva formidável. No primeiro nível, a gente ganha 4 de ritmo. Aí, pelo que eu entendi, aquela setinha, tipo um playzinho, né? Com uma setinha em cima assim, eu acho que é o máximo que o jogador pode chegar. Então, ele pode chegar no máximo a 83 de ritmo, no máximo a 84 de físico e no máximo a 83 de defesa. Eu acho que é isso mesmo. Ganha o playstyle normal de interceptação. No próximo nível, vai ganhar mais ritmo e físico também playstyle normal de domínio. E no último, mais ritmo, físico, defesa e condução. Eu acho que é isso. Eles limitam o que o jogador pode ganhar até determinado status, pra que ele possa entrar futuramente em uma outra evolução. Pelo menos foi isso que a EA nos deu de explicação. Eu trago pra vocês amanhã as melhores combinações aqui dessa evolução do povo. Inclusive, hoje mais cedo eu trouxe pra vocês já as melhores evoluções desse box-to-box, que eu acabei não falando pra vocês ontem. O vídeo vai estar aparecendo aqui no card. E trouxe também um vídeo sobre o modo Rush pra quem tava com dúvida. E pra você que não quer depender da sorte de abrir pacotes pra poder tirar coisas boas, a FooTrading tá fazendo ali a venda de coins. É uma venda 100% confiável. Não vai dar ban na sua conta. E clicando no link aqui abaixo, utilizando o cupom LINKER, você ainda vai ter 7% de desconto. Então melhore agora o seu time de uma forma rápida e eficiente e com uma segurança acima da média. Vamos agora para os DMEs de hoje, rapaziada. A gente tem basicamente dois DMEs. A gente tem o desafio do acesso antecipado, que é um DME que vale muito a pena fazer, porque ele vai te dar um pack ouro raro. Não é um pack de jogadores raros. Essa aqui é a mais barata, tá rapaziada? Vocês vão precisar aqui de jogadores da mesma liga no mínimo 5. Raros também no mínimo 5. Classificação geral 65. Então você pode fazer aqui misturando bronze e prata, tá? Sem muito erro. E essa é a mais barata, saindo ali mais ou menos 2,5. Pode ter oscilação, porque prata e bronze saem pouco em packs. E vocês estão ligados que pode sim ter oscilação. Tem que ter no mínimo 3 nacionalidades. Pra você que não quiser copiar, como você pode fazer? Você simplesmente usa ali um montador de elenco, com uma liga só que você tem muito. Pega uma segunda divisão italiana, ou pega até mesmo uma liga mais conhecida. Vocês vão conseguir fazer aqui tranquilamente, e vão pegar o pack raro, tá? Que vale muito a pena fazer esse DME, todo mundo tem que fazer. E a gente tem também o DME do Fran Navarro. Normalmente quando a gente tem um algo, né? Um objetivo focado na liga, a gente também recebe um DME. E a escolha da vez foi o Fran Navarro. São dois elencos. Tem um elenco espanhol, classificação geral 8.2 e um 8.4. Por 7 mil coins, essa aqui é a classificação geral 82 mais barata. Pra você que não quiser copiar essa, 9.82 e 2.81. E por 12 mil coins, a gente tem a classificação geral 84. Pra você que não quiser copiar essa, 9.84 e 2.83. Vamos dar uma olhadinha juntinho aqui na carta do Fran Navarro. É um jogador que tem uma velocidade boa. A finalização dele também não é ruim, tá? Passe curto bom, o resto meu, né? O drible interessante, agilidade boa, equilíbrio bom. Reação razoável, aqui o controle de bola tá beleza. A cabeçada e o salto dele bons. Estamina boa. É um jogador que é 3 de skill, 3 de perna ruim. Isso aqui me pega demais, tá rapaziada? 3, 3. É um cara que não tem playstyle plus. Ele tem de playstyle normal. Powershot, finesse, passe incisivo, o domínio e tem também ali o press proven. Então, infelizmente, não tem playstyle plus. Poderia ter, mas aí deu uma segurada. E de Rhodes, ele tem o advance forward plus. Não é plus, plus. Então, assim, esse cara, só por ele ser 3, 3, eu não faria, tá rapaziada? É uma carta que eu, sem sombra de dúvidas, deixaria passar. Muitos de vocês podem falar, pô, vou fazer por forragem, não vale. Por quê? 19k, mano. Jogador 85 nesse momento aqui, tá 3 mil, então isso não pode nem ser dito. Então, o conteúdo de hoje foi esse. Me conta aí nos comentários se vocês vão fazer esses DMEs, quem vocês vão evoluir. Tamo junto, esse aquele abraço é nóis. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.